E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ronaldo Costa, mais uma vez. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero trazer uma dica importante para vocês aí que estão começando a trabalhar como afiliado ou trabalhar divulgando algum produto seu pela internet, né? Muita gente sabe a importância que os vídeos têm na divulgação do seu negócio, da sua empresa ou de qualquer outro produto que você queira divulgar na internet, né? Os vídeos, eles alavancam bastante as vendas aí de quem começa a trabalhar com eles e é uma forma bacana de você trabalhar e muito importante que você não pode deixar de lado. Sei que tem muita gente aí que tem vergonha de gravar vídeos, né? Ainda não conseguiram quebrar essa primeira barreira de gravar o vídeo, de aparecer em frente à câmera, de falar com a sua audiência mas se você quer vender pela internet, quer ter resultados melhores, é importante que você comece a trabalhar com vídeos. E nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês uma alternativa bacana aí, para você que quer gravar vídeos mas não quer se expor, não quer aparecer na câmera ou ainda não quebrou essa barreira e é uma forma bacana de você começar a gravar seus vídeos aí de forma divertida, rápido e sem muita complicação. Tá ok, pessoal? Vamos aqui para o meu computador. Eu quero te apresentar primeiramente esse site aqui, ó. É o bitable.com. Nós vamos acessar ele aqui agora. Agora, este site, pessoal, é um site onde ele vai te dar vários modelos de vídeos prontos, né? Onde você só vai fazer a edição desses vídeos dentro do próprio site mesmo. Depois vai salvar e vai subir para o seu canal. De maneira simples, rápida e fácil de você criar vários vídeos aí e começar a monetizar com eles, né? Primeiramente, a gente vai criar uma conta aqui. Eu já tenho conta nele, mas eu vou criar uma nova conta aqui para vocês verem como funciona, né? Eu vou fazer o login com o Facebook. Para isso, pessoal, como eu já tenho conta com o meu Facebook, eu vou utilizar o Facebook da minha esposa aqui. É só você ir aceitando aqui, ó. Ele já vai me direcionar novamente de volta para o site. Pronto, pessoal. Nós estamos aqui já dentro da nossa área aqui, dentro do bitable, que é o painel principal deles aqui. O primeiro acesso que você tiver ao bitable, ele vai te dar esse painel aqui. Ele vai te dar aqui, ó, vários modelos prontos já. É só você selecionar o modelo que você quer aqui e fazer as alterações aí conforme vai apresentando na tela. Mas para esse projeto que eu vou te ensinar aqui agora, nós vamos criar um projeto do zero aqui, ó. Você pode criar vídeo para divulgar um produto digital, para divulgar uma página de captura, para divulgar sua loja, para divulgar qualquer coisa, ou até mesmo para falar de qualquer coisa, entendeu? Eu vou dar um nome aqui ao meu projeto aqui, né? Esse aqui, eu vou criar esse vídeo aqui para divulgar um e-book meu, que eu falo sobre divulgação de forma efetiva, de forma profissional. Lembrando que eu vou deixar também o link para baixar esse e-book na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse aí de aprender novas formas de divulgar o seu negócio, é só você baixar esse e-book aí, que tem várias dicas bacanas aí e que pode te ajudar. Vamos continuar aqui. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Ele vai te dar várias cenas aqui, ó. Pronto. Se você quiser escolher um modelo desses aqui, é só você clicar aqui em adicionar. Muitos modelos bacanas aqui que você pode utilizar, ó. Muitos modelos legais mesmo. São adaptáveis aí para qualquer tipo de negócio. Lembrando que não tem só esses aqui, ó. Tem as categorias aqui também, você pode navegar por elas, ó. Animais, cartoon, construção, educação, efeitos, comida, games, gift, logo, marketing e assim por diante, né? Categorizei aqui o que você pode utilizar, né? Se eu deixar a parada em frente aqui, ó. Ele já me dá um preview. A única coisa que a gente tem que fazer é modificar o texto. Vocês podem ver. E vamos lá. Vamos escolher um aqui. Pessoal, eu não sou muito criativo em relação à criação, né? Mas eu vou tentar aqui criar um vídeo aqui juntamente com vocês para dar um exemplo aí como funciona, né? Eu tinha separado aqui um bloco de notas com o texto já pronto para fazer esse vídeo. Com todas as cenas tudo separadinhas já para entrar só adicionando as cenas e colocando o meu texto. Só que o meu computador aqui desligou do nada aqui agora. Teve uma queda de luz, desligou. E eu perdi esse bloco de notas. Agora eu vou ter que fazer tudo manualmente aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vou escolher a categoria Market e vou escolher essa primeira cena aqui, ó. Vocês podem ver quando eu escolher a cena, ela é adicionada aqui. E para mim adicionar novas cenas, é só você clicar aqui, ó. Aqui eu vou clicar aqui, ó. Editar a cena, né? E aqui eu vou colocar meu texto. Deseja divulgar ou empresa de forma profissional? Save and Preview. Está gerando a cena aí para mim. Vamos ver como é que ela ficou. Lembrando que cada cena que eu adiciono aqui, pessoal, é o tempo que o vídeo vai ter, né? Quanto mais cenas eu adicionar, maior o vídeo vai ficar. Menos cena, menor o vídeo vai ficar, né? Vamos adicionar aqui uma nova cena. Vou só clicar aqui no maisinho. E nessa nova cena aqui, pessoal, eu vou colocar aqui uma imagem. É só você clicar aqui em upload picture. E vou utilizar... Aqui você pode colocar logo, se você tiver uma logo de seu negócio. E um texto logo a seguir, né? Ou você pode colocar logo e o endereço do seu site, por exemplo. Só que aqui eu vou utilizar para divulgar o meu e-book. Então eu vou utilizar esse modelo aqui. Vou clicar aqui em editar. Aqui eu vou subir a minha imagem. Como vocês podem ver, é bem fácil de criar aí o vídeo, né? É só editar mesmo, não tem muito segredo. Aqui na minha área de trabalho, pego o meu e-book. Lembrando que é importante que você suba a imagem para cá no formato PNG, para que ela tenha um fundo transparente e fique legal, né? Vou salvar aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou adicionar um textozinho aqui, ó. Divulgação massiva de qualidade. Lembrando que esse e-book aí foi escrito por mim, pessoal. Se vocês quiserem algumas ideias de como divulgar o seu negócio aí, baixe o e-book. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Ele tá bem legal aí. E vou fazer atualizações nele constantemente. Pronto. Vamos dar um preview aqui, ver como é que ficou. Pronto. Vai ficar dessa forma aqui, pessoal. E agora vamos aqui adicionar mais uma cenazinha, né? Esse aqui acho que tá legal. Divulgue seu negócio ou empresa apenas para pessoas certas e interessadas no seu conteúdo. Opa, eu passei aqui, tenho recomendado 50 caracteres, né? Ele tem um limite de 50 caracteres aqui. Eu ultrapassei. Vamos ver aqui. Divulgue seu negócio. Seu negócio apenas para pessoas... Opa, divulgue seu negócio apenas para pessoas certas. Acho que tá legal. Vamos salvar e dar um preview. Como vocês podem ver, eu não sou muito criativo, mas eu vou tentando, né? Fazendo um preview. Vocês podem ficar dessa forma. Vamos adicionar uma nova cena aqui. Foi adicionado recentemente esses novos vídeos aqui. Eu não tinha isso. Bem legais também. Depois, se você quiser dar uma olhada. O interessante do Bitiado, pessoal, é que ele tem vídeos aqui que se adequam a qualquer tipo de negócio, né? Muito legal isso aqui. Isso aqui que tá legal. Vamos utilizar esse daqui. Use suas divulgações de forma estratégica. General preview aqui. Bom, então acho que tá legal. Deixa eu adicionar só mais um aqui, ó. Divulgando de forma correta. Seus negócios decolam divulgando. Pronto. Mais um pronto aqui. Vamos adicionar o penúltimo aqui, ou o último, né? Vamos ver aqui agora. Eu vou adicionar novamente a imagem do meu e-book aqui. Como vocês podem ver, ó. Tudo bem simples, bem fácil de fazer, ó. Subi novamente minha imagem aqui. Como vocês podem perceber, ela tá no formato PNG. Salvar. E vou adicionar um textozinho aqui, ó. Download na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Finalizei aqui esse vídeozinho aqui curto. Pra divulgar o meu e-book aí. O e-book Divulgação Massiva de Qualidade. Como vocês podem ver aí, é... Criei aí um vídeo aí rapidinho. Vamos prosseguir aqui pra finalizar o vídeo, né? Ele não está totalmente pronto, né? E vamos aqui, ó. Vou clicar aqui em Next Pick Color. Nesta seção aqui, pessoal, você vai utilizar as cores que você quer aí no seu projeto, né? Eu tenho um site principal aí chamado ConquistaNaWeb.com. Vocês podem acessar ele aí diretamente aí pelo link que vai aparecer na vinheta no início desse vídeo e no final do vídeo. E eu utilizo nele essas cores aqui, ó. Verde escuro e verde claro. Aí eu sempre utilizo elas aqui em algum projeto que eu tenho aqui dentro do Bitable. Você pode customizar as cores se você quiser. Vem aqui, vai trocando. Ou pode escolher uma palheta de cor aqui, ó. Que condiz com o seu negócio aí. E aqui a gente dá um Next. Outra parte muito boa aqui dentro do Bitable, pessoal, ó. É te dar muitas opções de áudio aqui pros seus vídeos, ó. Todas elas com direito de uso que você pode utilizar aí sem problema algum no YouTube, entendeu? Ou você pode fazer o upload da sua própria música aí. Lembrando, se você for colocar esse vídeo no YouTube aí, pessoal, você tem que ter cuidado com músicas com direito autorais. Qualquer música de artista aí, ela contém direito autorais. Por isso é interessante você utilizar uma alternativa dessa daqui. Aqui você dá o Play, se você quiser. Ó. Tem muitas opções aqui, ó. É só você escolher. Selecionar. Eu vou escolher essa aqui, que já tinha previamente ouvido ela, né? Mas tem muitas aqui, é só você escolher. Eu vou dar o Next Preview Video, né? Esse vídeo, ele tá dizendo que vai ter uma estimativa de 7 minutos. E vamos criar o vídeo. É só clicar aqui, ó. With Me Preview. Pessoal, ele vai acabar de criar aqui. Eu vou dar um pausa no vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto novamente, quando ele estiver terminando aqui. E vou te mostrar como você vai poder baixar esse vídeo aqui. É, então, pessoal. Voltamos aqui agora. O vídeo já tá pronto. Vou dar um Play aqui pra gente ver como é que ele ficou. Vai ficar dessa forma aqui, ó. É, como vocês podem ver, ele tem essa marca d'água aqui na lateral, aqui, ó. E eu vou te ensinar como a gente vai remover isso aqui e colocar a nossa própria logo aqui nesse cantinho aqui, ó. Ó, bem legal, bem profissional, ó. Show de bola, né? Bem fácil. Depois que o vídeo estiver pronto, o próprio Bitable, ele já envia pro seu e-mail aí o arquivo pronto do vídeo, né? Ele vai te enviar o vídeo aí pro e-mail que você tem em conta aqui no Bitable. Se eu cadastrei aqui pelo Facebook, ele vai enviar pro meu e-mail que eu tenho em conta lá no Facebook. É, se você fez o cadastro aí pelo Bitable no e-mail seu mesmo, né? Ele vai enviar pra esse e-mail aí. É só você abrir sua caixa de entrada lá e conferir lá. Mas eu tenho uma alternativa aqui pra você baixar ele diretamente aqui, sem você precisar ir pra lugar nenhum. E pra isso a gente vai utilizar uma extensãozinha aqui, ó. Então, pessoal, voltando novamente aqui, ó. Eu entrei agora no Bitable aqui pelo navegador Google Chrome. É que pelo Firefox eu tava tendo alguns probleminhas, porque devido ao Firefox tá em inglês ainda. E eu instalei a extensão lá, mas não ficou legal, não. E como eu já tenho ele instalado aqui no Google Chrome, aqui é bem mais fácil. Eu já conheço o procedimento, já sei como é que funciona aqui. E vou te mostrar como baixar o seu vídeo aí. Vou te mostrar como baixar o seu vídeo aqui através da extensão Flash Video Download de forma mais prática, mais rápida aí. Vamos dar um preview aqui no nosso vídeo. Tá aqui o vídeo que nós criamos, ó. Posso dar um pause aqui e vir diretamente aqui na extensão. Devidamente instalado no Google Chrome. É só eu clicar nela aqui, ó. E ela já me dá as possibilidades de baixar aqui. É só eu clicar aqui, Download, ó. E ela já vai baixar pra mim aqui na minha área de trabalho. Pronto, tá bom. Baixou o vídeo. Vamos conferir. Tá aí, pessoal. Olha o vídeo. Deixa eu baixar um pouco o som aqui, ó. Vídeo rápido, fácil de fazer, ó. Vou fechar aqui agora. Então, pessoal. Esse vídeo aqui foi pra ensinar vocês aí como criar seu vídeo aí de forma rápida, prática aí, sem ter que aparecer no seu vídeo, né? E divulgar o seu negócio aí de forma mais profissional, né? Agora eu vou te mostrar como você pode remover essa marca d'água aqui do Bitable. Então, pessoal. Eu vou terminando por aqui esse vídeo. Esse vídeo aí foi pra te ensinar como você pode criar os seus vídeos aí de forma profissional. de forma que você não precise aparecer no seu vídeo. Você que tem vergonha de começar a gravar seus vídeos aí, isso aqui é uma ótima ferramenta pra você começar a trabalhar aí. O Bitable te dá várias possibilidades. Se você gostou desse vídeo aí, se eu conseguir te ajudar com ele, deixe seu like no final do vídeo aí. Se inscreva no canal pra receber novos vídeos aí. E até a próxima aí, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus